Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo de desenho aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o desenho desse elefante. E assim, eu pretendo fazer toda a finalização dele usando somente nanquim. Então, primeiramente, eu vou fazer os contornos dele com caneta. E depois, pra dar um efeito meio acinzentado ao desenho, eu vou usar pincel, nanquim e água. Já já eu mostro pra vocês como é que é. Bom, gente, com relação aos materiais, pro esboço, como sempre, eu vou utilizar uma lapiseira 05 e uma borracha comum. O papel, como eu vou usar tinta e água, eu escolhi o canson, por ele ser um pouco mais rígido que o sulfite comum. Pra finalização, eu vou usar nanquim. Então, eu vou fazer todos os contornos, os detalhes, as rugas do elefante, usando a tinta e essas canetas bico de pena. E depois eu vou fazer uma pintura super rápida, usando nanquim e água. É uma mistura que ela vai deixar um tom meio acinzentado, fica um efeito esfumaçado bem bonito. Música 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 Bom gente, então é isso, o desenho finalmente está pronto. E assim, é importante lembrar que pra fazer qualquer desenho com nanquim, é necessário ter muita paciência. Porque afinal, você tá mexendo com uma tinta, ela vai levar algum tempo pra secar, qualquer descuido é muito fácil borrar a pintura e dificilmente você vai conseguir corrigir esse erro. Então eu preciso ter muita paciência, muita calma na hora de fazer um desenho com nanquim principalmente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, curtam, se inscrevam aqui no meu canal para acompanhar as novidades. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!